Oi, oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o vídeo é com resenha de produtinho de cabelo e é um produto que vocês também tem me pedido muito desde que eu postei o meu vídeo de comprenhas de cabelo que pra quem ainda não conferiu, confere lá eu vou deixar linkadinha aqui no card tem muita dica bacana nesse vídeo e hoje lindonas, eu trouxe a resenha desta máscara aqui que vocês estavam super ansiosos pra me falar um pouquinho mais sobre ela que é a Lama Negra da Scala, gente pra quem não conhece essa marca, né, que eu acho muito difícil é uma marca de super fácil acesso, muito baratinha eu paguei menos de 7 reais nessa máscara, gente e é uma máscara que vocês encontram em supermercados, em perfumarias, farmácias ela é muito baratinha mesmo e essa marca, gente, conta com uma gama enorme de produtos não é a primeira vez que eu testo um produto da marca mas eu confesso que é um dos produtos que eu estava mais curiosa pra testar principalmente por se tratar de um produto específico pra quem tem cabelos escuros, né, gente e assim, eu já testei, testei bastante por isso eu demorei pra trazer a resenha de hoje pra vocês mas a resenha tá super completa eu mostrei o antes, mostrei a aplicação e também o resultado final pra vocês verem se vale a pena ou não o investimento nessa máscara por mais que seja um produto baratinho, né, gente tem que ser bom, porque senão, pra que gastar dinheiro, né então, pessoal, o vídeo de hoje é esse já deixa o like aqui pra mim porque foi um vídeo que deu muito trabalho pra gravar já se inscreva aqui no canal se você é nova por aqui e é claro também se você gosta de ver esse tipo de vídeo aqui no canal que é um vídeo que eu sempre vou trazer pra vocês, tá bom? bora conferir mais sobre essa máscara então então, minhas lindonas, vamos lá essa máscara conta com um pote de 1kg e eu, na minha opinião, acho que ela é uma máscara mais indicada pra quem tem o cabelo de castanho a preto eu não sei se ela vai funcionar pra quem tem cabelo de loira, castanho claro deixa aqui nos comentários se você é loira se você tem o cabelo mais clarinho e já testou então, não vou afirmar pra vocês se ela vai funcionar ou não pra quem não tem essa tonalidade de cabelo, tá? então, assim, vem muito produto ele não é tão consistente ela é uma máscara assim mais... não é aguadinha, sabe? ela é mais levinha ela rende demais, gente demais mesmo e por mais que ela tenha esse tom de preto ela não tonaliza o cabelo, tá? é na hora que você enxaga sai um caldinho preto do cabelo mas ela não tonaliza o cabelo a principal função dessa máscara é trazer maciez, brilho para cabelos escuros sem vida no dia que eu testei essa máscara aí no vídeo pra vocês foi um dos dias que meu cabelo tava mais opaco pra quem tem o cabelo escuro sabe que isso é um grande problema porque o nosso cabelo acaba ficando muito opaco então, assim, na minha opinião foi a principal função que ela cumpriu, tá? ela deixa o cabelo, sim, soltinho deixa o cabelo macio mas na minha opinião, o que ela mais faz bem é dar brilho no cabelo, gente sério ela nesse quesito, pra mim, é nota 10 a única coisa que eu particularmente não curti nela foi o cheiro desde o dia que eu comprei eu senti o cheiro, assim e no meu gosto eu não curti, tá, gente? cheiro é algo muito pessoal tem gente que vai gostar tem gente que não vai eu particularmente não gostei eu acho que é um cheiro forte que eu não sei nem explicar pra vocês mas, graças a Deus, não é o cheiro que fica no cabelo, tá? ele fica, assim, quase que sumindo bem suave mesmo nos fios e aí e aí e aí e aí então, então, como vocês viram o meu cabelo, ele estava totalmente opaco bem pesado mesmo porque ele estava sujo mesmo eu lavando meu cabelo dia sim, dia não o meu cabelo, ele é misto mas ele se deu super bem com essa máscara e como eu já disse pra vocês no início do vídeo o que mais me encantou com ela foi o resultado do brilho no cabelo mesmo ela deixando o cabelo bem soltinho bem macio o brilho é sem comparação, gente eu achei que realmente esse quesito, ela cumpre super bem muita gente me pergunta nos comentários dos vídeos se as máscaras são liberadas ou não no caso dessa ela não é liberada, tá? gente, ela tem aqueles chamados proibidos eu particularmente nem olho isso quando eu vou comprar produto mas pra quem segue essa técnica no caso dessa máscara ela tem sim proibidos, tá? se eu compraria essa máscara de novo, gente eu não tenho certeza, tá? por mais que ela deixe o cabelo super brilhoso eu esperava que ela desse uma potencializada a mais na hidratação, tá? assim o cabelo não fica ressecado o cabelo fica macio mas eu esperava mais nesse quesito principalmente por ela conter depantenol na fórmula que é algo que se dá super bem com o meu cabelo mas de resto, gente é uma máscara que tá aprovada na minha opinião então, minhas lindonas mais uma resenha de cabelo aqui no canal eu espero muito mesmo que vocês tenham curtido que vocês tenham aproveitado as dicas que eu passei no vídeo de hoje pra vocês se vocês querem ver mais desse tipo de vídeo aqui no canal deixem seu like pra mim e também não esqueçam de deixar aqui nos comentários sugestões de produtos que vocês querem ver em resenha aqui no canal, tá bom? um super beijo, meus amores fiquem com Deus e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos